Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta linda aventura de estudar a Bíblia, de estudar a Palavra de Deus, de estarmos firmados na verdade e de sabermos que o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus eterno, é um Deus bondoso, é um Deus que nos responde, é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que salva, isto mesmo, estamos estudando a história de Abraão, de Isaac e no programa de hoje vamos ver Eliezer e a resposta de sua oração, Deus é um Deus que responde as nossas orações, que oração Eliezer fez? Quem é Eliezer? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Senhor, Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, como é maravilhoso tomar a Palavra de Deus, como é gostoso abri-la, ler, como é gostoso meditar na Palavra e ver estas histórias tão lindas registradas aqui nas Escrituras, trazendo lições tão preciosas para nós. Eliezer era um mordomo de Abraão, fora enviado até a terra onde estava a família de Abraão, até Padangarã, lá na divisa com o Líbano, lá no norte de Israel, lá fronteiro a Mesopotâmia, as margens do rio Eufrates. Eliezer foi enviado lá com uma missão muito especial, trazer uma esposa para Isaac, uma esposa para o filho de Abraão, uma esposa para o filho da promessa, uma esposa que seria mãe de uma geração, de uma descendência abençoada e com uma história muito importante que se cumpriria no Filho de Deus, em Jesus de Nazaré. Dessa descendência deveria ser uma mulher especial, deveria ser uma mulher muito firme, uma mulher que conhecesse Deus e que pudesse dar uma boa educação para os netos de Abraão. Eliezer é um crente, Eliezer é um homem que teme a Deus, Eliezer é um homem de oração. Ele vai nesta missão, mas como ele vai saber quem é a esposa escolhida por Deus? Muitos dizem que, ah, eu não acredito que Deus escolhe as pessoas para a gente se casar, ah, não importa se crê ou não crê, nós temos aqui na palavra de Deus histórias como esta, em que Deus mostra para Eliezer quem ele escolheu para Isaac. Vamos ver então, tome sua Bíblia, abra em Gênesis capítulo 24, vamos ler do verso 12 ao 14, diz assim, e disse consigo, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaac e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Bem, esta foi a oração de Eliezer. Ele pediu a Deus um sinal, ele disse Senhor, eu estou aqui na cidade, eu estou aqui onde mora a parentela do meu Senhor Abraão. Se Eliezer fosse a casa e dissesse, olha eu vim com essa tarefa, então iriam fazer um concurso de beleza, quem, as meninas, quais são as candidatas, mas ele queria algo bem celestial, algo bem direcionado pelo Senhor. Então ele orou. E o sinal que ele pediu foi esse, Senhor, estou aqui junto à fonte e vou ficar aqui sentado olhando as moças que vêm tirar água. Era uma tarefa das meninas, das jovenzinhas, das adolescentes, das virgens, das moças casadoiras, se assim podemos dizer. E ele disse, aquela donzela, aquela moça que eu pedir água para beber e ela me der e ela falar vou tirar água para os seus camelos e ela tirar água para os meus camelos. Ah, essa foi escolhida do Senhor. Por que será que ele pediu esse sinal? Por que será que Eliezer pensou em uma moça que o atenderia e que tiraria água para ele e para os camelos? Ele pensou em uma mulher que fosse trabalhadeira, uma mulher que fosse alguém que enxergasse o outro, a necessidade do outro, alguém que tinha um coração bondoso e compassivo, alguém que não fosse egoísta, alguém que não fosse, estivesse por cima como uma dondoca, como uma princesa intocável e que não fizesse o serviço mais simples e enxergasse as necessidades dos outros. Eram qualidades tão importantes para a futura esposa de seu senhor Isaac. Então, ele pede a Deus este sinal e fica ali sentado observando. Será que Deus vai lhe responder? Será que Deus vai lhe dar a resposta da sua oração? Você já orou assim pedindo um sinal a Deus? Você já orou assim, tendo uma situação difícil, não sabendo como escolher, o que fazer e esperou Deus agir? Você já teve respostas às suas orações? Pois vamos ver então o que vai acontecer. Olha agora aí no capítulo 24 ainda, do verso 15 ao 26, o que vai acontecer. Diz assim a palavra. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao senhor. Ah, que história maravilhosa. Que coisa tão linda. Ele fez a oração. E quando ele está ali esperando que as moças venham tirar água, a primeira que vem era linda, era muito formosa, Rebeca. E ela veio com toda a sua graça, com toda a sua juventude, com toda a sua beleza. Tirou a água e ele se aproxima e diz, você pode me dar um pouco de água do seu cântaro? Sim. Ela então baixou o cântaro em suas mãos e lhe bebeu a água. E ela olhou os camelos e disse, vou tirar também para os seus camelos. Ah, e quantas vezes ela foi à fonte, encheu o cântaro e foi enchendo ali os bebedouros para os camelos. E gente, camelo bebe muita água. Muita água. Chego a dizer que são vários litros, oito litros. Camelo bebe muita água para conseguir caminhar no deserto. E ela não teve preguiça. Não teve preguiça. É tão importante que as meninas, as moças casadoiras possam buscar ter estas qualidades. Não ter preguiça. Hoje, infelizmente, a gente vê as meninas, os jovens, adolescentes, gastando tanto tempo na internet, no celular e não aprendem a trabalhar. Não aprendem a cuidar das suas coisas. Não aprendem a enxergar o outro. E muitas vezes tem preguiça. Preguiça, que é uma obra da carne. Ah, é muito importante você, menina, ser trabalhadeira. A vida tem outro significado. Quando nós olhamos o próximo e o servimos. Que tal orar? Que tal ver as respostas às nossas orações? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua fronte e entregue agora a sua vida e o seu futuro ao Senhor. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu abro para ti, Senhor, o meu coração. Tu me sondas, me conheces. Tu conheces todas as minhas limitações, as minhas falhas, mas eu me entrego a ti para ser inteiramente teu. Lava-me, limpa-me, transforma-me, transborda o meu coração da tua presença e da tua graça. Encha-me com teu Espírito Santo. Dá-me certeza de salvação e usa-me no teu serviço para tua glória. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, não é verdade? Como é bom ter uma vida rendida ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente. Que você seja uma pessoa de oração. Experimente as respostas de oração. E que você seja uma pessoa que não tem preguiça. Seja trabalhador, tanto homem quanto mulher, servindo ao Senhor com alegria. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui na Rede Super, compartilhando com você a palavra de Deus. Enquanto isso, acesse o nosso site. Gideões24h.org Conheça este ministério. Seja um Gideão. Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí